Um time nordestino do Brasil nunca foi campeão sul-americano, nem da sul-americana, nem da Libertadores. O primeiro time nordestino a jogar uma final de um campeonato sul-americano foi o CSA, lá em 1999, mas infelizmente eles perderam para o Talhares, ou Tadjares, como eu pedi se preferir. E também tivemos, mais recentemente, o Fortaleza chegando na final da mesma competição, porém perdeu nos pênaltis para a LDU, que foi, na minha opinião, uma pena, porque realmente merecia. E aqui no canal a gente tem uma série chamada Desafio de Uma Hora. Então nesse vídeo nós vamos tentar fazer um desafio, um time do nordestino ser campeão da sul-americana em uma hora, ou da Libertadores também, tem que ser um campeonato sul-americano. E para facilitar a nossa missão eu vou pegar o time nordestino com o melhor over possível, e como vocês podem ver, é o Fortaleza, e eu já vou dizendo uma coisa, infelizmente eu não tenho Fortaleza, o que significa que eu vou ter que gastar meus queridos Bucks. Então se você puder, para fortalecer e para que vale a pena, por favor, deixe o seu like. Se você puder ajudar um pouquinho mais, vira membro do canal. Virando membro do canal você tem acesso a esses benefícios que estão aparecendo aí na tela, vídeos antecipados, lives exclusivas, spoilers na aba comunidade, uma sala exclusiva no Discord, e é claro, você ajuda o canal para que eu continue comprando times e para que eu continue trazendo séries criativas, beleza? Mano, 81 Bucks, e detalhe tá, com isso vão faltar apenas dois times para eu ter todos os times da Série A. Então vamos lá, mas eu não tenho dinheiro suficiente. Infelizmente, vamos lá, gastar, eu não gosto de gastar Bucks, mas infelizmente vamos lá. Sejam bem-vindos ao Brasileirão, sejam bem-vindos ao Fortaleza. E antes de tudo, como é que funciona a série Desafio de Uma Hora? É simples, eu vou deixar um cronômetro rolando aí, mostrando em que momento eu estou. Aí na edição vocês vão ver que vai pular, por exemplo, 59 pulou para 57, por quê? Porque eu vou cortar alguns momentos, eu não preciso trazer todos os momentos, mas vocês vão poder acompanhar o relógio aí na tela. Eu tenho uma hora para eu poder ser campeão sul-americano, seja da sul-americana ou da Libertadores, tá bom? E, ah, Double, quantas temporadas você pode fazer? Quantas eu quiser, desde que seja dentro do tempo de uma hora. E esse relógio vai começar a contar assim que eu começar a fazer as contratações. Ainda não tá contando, calma, eu só tava explicando. E, então, vamos lá. Antes, vamos dar uma observada. Eu queria só saber, eu não lembro se eles estão na Libertadores ou na Sul-Americana. Não lembro, cara. Bom, enfim, com a temporada a gente vai descobrir, mas eu acho que, tomara que... Cara, se eles não tiverem nenhuma competição sul-americana, aí eu me ferrei, tá? Aí eu me ferrei muito grande, mas acho que sim. Fortaleza, por favor, mano. Molecada, eu dei um Google aqui rapidinho, ó. E eles estão jogando pelo menos na Sul-Americana. Então, assim, na primeira temporada a gente já tem chance, tá? Então, é o seguinte, mano, caso vocês gostaram da ideia, comentem aqui um próximo desafio de uma hora, pode ser qualquer time do mundo, tá? E também vou deixar no primeiro comentário fixado o primeiro dessa série que foi o desafio do Mundial do Palmeiras em uma hora. Esse aqui é o do Fortaleza, beleza? Sem mais enrolação, vamos... Calma, calma. Deixa eu me aquecer aqui. Beber uma aguinha. Vambora. Agora não tem tempo pra piscar, doidão. É na correria. Eu vou tentar fazer pelo menos umas duas temporadas. Vou correr na primeira temporada pra que dê tempo. Já falei demais. Início o cronômetro aí. Tá aí. Ó, só deixa eu arrumar, pera aí. Pronto, cronômetro iniciado. Vamos dar início. E agora o que a gente vai fazer é contratar os jogadores e reformular o elenco. Tem que ser rápido. Vambora. Cara, infelizmente a gente não tinha muito dinheiro. O máximo que deu pra fazer foi trazer o Segovinha do Botafogo. E vamos ver se a gente consegue aí ajustar, né? Vamos começar. Puts, ainda tem cópia do Nordeste. É verdade. Ó, gastamos três minutos dessa brincadeira. Então agora, doidão, vamos pular as partidas e vamos ver no que dá, tá? Então eu vou dar uma acelerada aí, na moral. Rapaziada, recebemos uma proposta aqui, ó. 6.2 milhões pelo Caleb. Eu vou vender. Esse 60, ele não é o titular e aí a gente estoura com esses 7 milhões e eu vou tentar agora trazer uns caras brabos, hein, manos? Calma aí. Mano, com esse dinheiro aí, molecada, não dá. Eu vou dar uma segurada, quem sabe, mas eu não vou ficar gastando muito tempo. Mais pra frente eu compro alguém. O ruim dessa série é que, mano, eu fico muito acelerado. Cinco minutos. Vambora, vai. Seguinte, temos um confronto importante contra o esporte aqui na Copa do Nordeste. A gente tá dividindo a liderança e eu coloquei o relógio aqui no meio porque aqui eu tava sentindo que tava escondendo os times, né? Então, pra ficar mais claro, beleza? Neutro, pressão alto fora de casa, a gente vai ganhar de 1 a 0. Vai. Isso. Tá bom. Tá bom. Ótimo. Melhor ainda. Estamos invencíveis aqui. Lembrando que eu sempre jogo na dificuldade de classe mundial. Dá pra ver por esse tracinho laranja aqui. E estamos isolados na liderança. É, mano. Ó, se você quer ser o primeiro a ser campeão sul-americano, você tem que ser no mínimo o melhor do Nordeste. Então, a gente tem que ganhar a Copa do Nordeste. Vambora. Outro time difícil aí, nordestino, o Bahia. Vamos enfrentar eles. Agora eles são os vice e eles estão 3 pontos atrás da gente. Então, é um jogo difícil. E em casa, hein? Eu vou de neutro, pressão alta. Deu certo contra o esporte e vai dar certo de novo. Vai, vai. 1 a 0. Vai. Não, empate não. Empate é bom pra gente, mas eu queria vitória. Mas tá bom. Olha, eles jogaram mais que a gente. Mantemos a liderança aqui, ó. 19 pontos. E a artilharia, quem é? É o Lucero. Tá bom. Não sei como é que fala. Juan Lucero, é isso? Seguinte, estamos na semifinal contra o esporte de Recife. Primeiro jogo a gente ganhou. Vamos manter assim de novo? É em casa? É fora. Eu vou de ataque, pressão alta mesmo. É ir de volta? Não sei. Agora eu fiquei preocupado. Eu vou de neutro, então. Não, molecada. É jogo único. É jogo único. Dá pra ver pelo calendário. Neutro, pressão alta. Pulei. Por favor. Vai. Segovinha. Não. Não. Ah, tá. Fica brincando. Dois expulsos pra final. O Segovinha fez o gol e é expulso. Parabéns. Aqui a gente vai enfrentar o Vitória na final. Fora de casa também, cara. Qual a necessidade? Eu vou de neutro, pressão alta. Sem dois dos principais jogadores. Se a gente quer ser o primeiro nordestino a ser campeão sul-americano, a gente precisa do mesmo desse título. Vamos, Vitória. Não. Calma. Caraca. Calma. Não. É ir de volta? É ir de volta. Primeira partida. Agora em casa. Agora em casa. Por favor. Os caras voltaram, né? Os zagueiros. Isso é uma ótima notícia. Agora, mano, em casa é pressão alta. Ataque. Todo mundo lá na frente. Dois a zero. Vambora. Pulei. Vai. Vai. Dois a zero. Faz um golzinho aí, Forta. Ô, Fortaleza. Vamos, Lucero. Vamos. É isso. Vai ser o primeiro baiano a ser campeão sul-americano. Até rimou. Bora. Um título garantido aí já na temporada. Acho que demitido eu não sou. E agora começa a treta, hein? Campeonato Brasileiro. Nosso foco é sul-americano, mas ganhar um brasileirinho ia ser da hora, hein, manos? Em meia hora, daqui a 20 minutos, eu já tenho que ter terminado a primeira temporada pra dar tempo de eu jogar a segunda. Pior que, mano, simular esses jogos aqui vai ser osso. Vambora. Vamos tentar ajustar o time. Ó, 7 milhões e 500. Se a gente trouxesse alguém pra nossa zaga, tá muito fraco, mano. Eu vou ter que trazer alguém pra zaga, molecada. Tá muito fraco. Ó, vendi o Bruno Pacheco pra ganhar mais alguma grana. Vou trazer outro lateral esquerdo. Mano, isso aqui é gastar tempo. Isso aqui é embaçado. Mas eu tenho que dar um time bom, mano. Senão a gente vai sofrer muito. Eu vou trazer esse... Ó, esse Marco John tá com uma cara de que vai fazer uma baguncinha. Deixa eu ver. 21 anos, 72 de over. Vai, vai. Por favor, evolua rápido. Tô falando pra vocês 94, 4 tracinhos. E agora 3,8 milhão. Vou vender esse Kuzovic aqui, que eu vi um zagueiro brabo ali que dá pra trazer, que é novo. Quer ver, ó? 4,8 milhão. Acho que vai dar, hein? Ó, esse moleque aqui, ó. 21 anos do Sevilha. Nianzu. Quer ver que ele vai ter um potencial bom? Fica vendo. Nianzu. Ah lá, mano. Foram duas boas contratações novos com over alto e chegam pra ser titular. Excelente. Gastei, puta, 48 mil. Tenho 18 mil pra zerar a temporada. Não vai dar tempo. Enfim. Acho que só vai dar pra fazer uma temporada. Mas aí eu investi num time bom pra gente conseguir, pelo menos, brigar, mano. Eu vou de neutro, pressão alta nessa estreia. Vamos dar uma olhada. Estreia do Brasileirão. Começamos bem. Começamos bem. 2x0. Vamos. Pior que o Brasileirão é pauleira, mano. Não tem jogo fácil. Contra o Bahia. Outro grande do Nordeste. Fora de casa. Neutro, pressão alta de novo. Por favor. Duas seguidas. Isso. Pedro Augusto. Vamos. 3x0. Montei um time consistente. Demorou, mas montei um time consistente. Agora eu não posso vacilar. Tem que ir rápido. Aí, Palmeiras, viado. Aí é difícil. Em casa, pelo menos, eu vou de defesa, pressão alta. Melhor time possível escalado. A gente vai empatar esse jogo, pelo menos. Vai ganhar. 1x0. Eu confio. Vamos. Ah, 1x0 pra eles. O Palmeiras é difícil mesmo. E digo mais, hein. Se a gente... Ó, a gente tá parelho com o Cruzeiro aqui, hein. Fora de casa. Se a gente for copiar o Sul-Americano na primeira temporada e sobrar meia hora, eu vou pra cima da Liberta. Fora de casa contra o Cruzeiro. Ah, com a menos, a gente empata heróico. Heróico. Valeu. A parte importante chegou. Sul-Americana lá no Brasileirão. A situação não tá muito boa. Eu perdi dois jogos seguidos. Um contra o Corinthians, outro contra o São Paulo. Mas, mano, é difícil mesmo, ó. Agora não dá pra mostrar o Brasileirão. Então vamos, então, pra estreia. E a gente precisa ganhar. Mano, classificar e ganhar. Vamos sair daqui invicto e ser campeão. Primeiro nordestino, campeão sul-americano. Com 2x0 a gente ainda consegue manter o 2x1. Primeira vitória garantida. Caramba, mano. A galera aqui toma muito cartão. Cara, no Brasileirão, se liga, ó. A gente tá em décimo lugar. O primeiro já tá com 19. Eu quero, pelo menos, manter aqui na Libertadores pra gente poder... Não, eu vou ser campeão da Sula. O que eu tô falando? Eu vou ser campeão da Sula, vou pra Libertadores ou vou ser campeão da Liberta. Você vai ver. Vamos lá, vai. Vamos jogar agora contra o Goiás verde, a vermelho. Olha que engraçado, igualzinho o símbolo do Goiás, mano. Então vamos embora. A gente precisa... O time deles é fraco, a gente precisa ganhar. Cara, o problema é as eliminatórias, né? E o pior, eu posso jogar, tá? Eu posso não... Vai, vai, ganha. Não, ganha Fortaleza em casa. Não, time fraco desse, cara. Aí vocês estão me tirando, mano. Não pode. O problema é que nas eliminatórias lá, eu posso jogar. Só que, pô, como eu tenho pouco tempo, eu prefiro simular boa parte do jogo, tá? Mano, a gente tá passando muita raiva, velho. Sabe qual é o problema? Com esse bagulho de tempo, eu fico mais nervoso ainda, velho. Olha, perdemos tudo. A gente tá em décimo lugar, 14 pontos. A vaga da Liberta tá longe. Pô, mano, a gente empata aquele jogo ridículo lá na Sula. E agora o adversário mais forte aqui, pelo menos aí em casa, mais forte da fase de grupos, pelo menos, né? Ô, pelo amor de Deus, cara, vamos ganhar. Ganhamos do Goiás verde, mano. Olha que humilha... Não! Não, velho. Ah, gente... Meu Deus, cara. Cara, que humilhação. Esse time tá todo desorganizado, ó. A gente não tá se classificando. Aí é difícil, mano. A gente vai ser... Ah, Flamengo agora? A gente tá em crise e vem o Flamengo. Aí é difícil. Pô, se a gente ganhar... E é fora de casa. Se a gente... Ai, não dá. Não dá, Fortaleza. Acorda! Pô, empata. Olha, todo jogo a gente tomou vermelho, cara. Vai se ferrar. Tô estressado. Não vai dar tempo pra zerar essa temporada em 12 minutos, cara. Vou ter que ser mais rápido. Copa do Brasil. Quem quer saber de Copa do Brasil, cara? Cara, a gente só pata ou perde. E seguinte, eu vou mudar de formação. Essa formação não tá dando. Ó, eu mudei pra 5-4-1 porque tá péssimo o sistema defensivo. E vamos manter com o atacante porque o atacante não é o problema. Acho que é a defesa mesmo. A gente precisa ganhar do Tadjares. Não, do Esporte de Tolima. Que talhares. É... Do Esporte de Tolima porque eles estão brigando a posição da classificação com a gente. É em casa. Essa é a boa notícia. Tomara que essa formação dê esse resultado. Vambora. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Estamos desclassificados. Ah, não, velho. Tem... Mano, se eu desclassificar, é 10 minutos pra zerar a temporada. Ó, pelo... Nossa, cara. Que time... Mano, não dá, cara. O time tá... Vou mudar a formação de novo. O time tá muito fraco, velho. Nossa, essa... Eu achei que essa aqui ia ser mais fácil que a do Palmeiras, mas vai ser mais difícil. 4-4-2. Vamos ver se resolve aqui. Cara, e o pior é que tem um relógio. Ó, pelo menos... Não. Fortaleza, vocês querem... Mano, eu devia ter ido com o Bahia. O timinho. Cara, o Bahia tá melhor qualificado. Se o Bahia me mandar a proposta, eu vou mudar de time. Porque o desafio é nordestino. Não é necessariamente o... O Fortaleza. Segura o empate pra mim, heróico. Vai tomar... Meu Deus, cara. Que time horrível. Eu fiz de tudo. Demorei pra montar. Eu tenho 9 minutos pra zerar a temporada, pra poder jogar a segunda temporada. Contra esse time aqui, ó. A gente empatou. Foi ridículo. Vou de ataque e pressão alta. A gente tem que torcer pro Tolima perder. Olha lá. Um a mais. Um a mais. Não é possível. Ah, mano. Mesmo assim, sofrendo pra fazer um gol nesse time com um a mais, cara. E o Tolima empatou. Vamos! Ah, a gente ainda tá um ponto atrás deles. Acho que a gente não vai conseguir classificar, doidão. Rapaziada. Jogo importantíssimo. A gente tem que ganhar e torcer pra que o Desportivo Toluna perca do Goiás Vermelho. Caralho. Goiás Vermelho. Pelo amor de Deus, Goiás Vermelho. Empata com esses malucos, pelo menos. A gente precisa ganhar esse jogo, que já é difícil. Cara, que ridículo. No confronto direto, a gente perdeu pro Tolima. E vamos. Ataque e pressão alta. Puts, pior que é fora de casa. Eu vou de neutro e pressão alta. A gente tem que ganhar do líder e pedir pro cara empatar com o Lanterninha. Qual é a chance? Aí já era. Estamos eliminados da Sul-Americana. Ah, mano. O Bahia. O Bahia tá na Sul. Calma. Se o Bahia estiver na Sul e ele mandar a proposta, eu vou pro Bahia. Eliminado. Bahia, por favor. Bahia! Vamos! Vamos! Eu vou mudar. Vamos, Bahia. Eu não quero nem saber. A proposta é o nordestino. Vambora. Ah, Tampo, você roubou. Não. O Bahia, pelo amor de Deus, esteja vivo na Sul. Tá, tá. Pera aí, pera aí. Filho de famoso, ainda chegou no jogador bom. Ele não tá na Sul. Ele não tá na Sul. Ah, me lascou. Ele não tá na Sul. Mas pelo menos a gente tá mais perto da zona de classificação da Sul-Americana. Mudei de time. O desafio é ganhar. Eu tenho sete minutos pra fazer essa temporada. Droga, o Bahia não tá... Mas a gente não tava na Sul. Tô nem aí pro Fortaleza. Que time horrível. Não aguento mais. Ué, vamos segurar aqui. Vamos manter do jeito que tá. Mano, se eu afundar o Bahia, a culpa é minha, tá? Cara, que sorte que foi justamente o Bahia que mandou pra gente. Empatamos. Cara, que sorte, cara. Ah, Fortaleza. Eu vou arrebentar vocês. Calma, fora de casa. Defesa, pressão alta. Eu vou arrebentar. Ganha, ganha, ganha. Não, não é brincadeira. Eu sou o problema, molecada. O elenco do Fortaleza tava mais forte. Ai, mano. Agora a gente vai começar a perder tudo e o Fortaleza vai terminar o campeonato na nossa frente. Olha lá, ó. Vamos, vamos Bahia. Eu confio. Pelo menos um empate contra o Bragantino, beleza? Cara, o Fortaleza tá quase caindo, velho. Empatamos com o Atlético Goianiense. Aí é osso, mano. Ou não devia ter sido o Fortaleza. Mas a gente tá na Sula, pelo menos. Vamos, Bahia. Ganha, ganha, Bahia. Não, ganha, Bahia. Eu sou o problema, molecada. E, mano, a gente não tá nem perto do fim da temporada. Já deu 35 minutos. É, molecada. Eu não devia ter saído do Fortaleza, não. Ô, se segurar empate aqui... Não, só eu falar. 1x0. Mas é óbvio, né? Como é que a gente vai ganhar do Flamengo? Ai, vamos ganhando o Atlético Paranaense. Mantém. Nossa, dois vermelhos. Tão perto da Sula, pelo menos. E o Fortaleza tá lá. Traz três pontos. Eles vão acabar na nossa frente. Fica vendo. Cara, eu pensei que o Bahia ia tá na Sula, mas não tá, não, pô. Ah, não é possível, cara. Perdemos do Criciúma. Mano, na moral, simplesmente o Fortaleza tá à nossa frente. Eu saí no impulso do Fortaleza de raiva, mas o time do Fortaleza era muito melhor, cara. Nossa, eu fui burro agora, mano. Enfim, arque com as consequências. Pelo menos, ó, estamos na rodada 29 de 38. Eu vou encerrar o Brasileirão rapidinho em quatro minutos. Vocês vão ver. Galera, a gente não vai conseguir nem a vaga da Sula Americana. E se não conseguir, acabou o desafio, pô. Cinco minutos. Mano, acabou. A gente tá cinco pontos ali. Ah, mano, a gente precisa pelo menos da vaga da Sula, cara. Eu não deveria... Deixa eu ver onde tá o Fortaleza. Ah, eu fui burro agora, hein, mano. Ah, eu tava com tanto... E o Fortaleza tá quase se classificando. É brincadeira. Ah, mas ele tá com o mesmo ponto que a gente. Rapaziada, o Fortaleza tá com... Ah, mas é um ponto só. Mano, a gente não vai conseguir ir pra Sula. Se a gente não... Porque a gente vai... Não consigo em meia hora. Eu vou ter que jogar duas temporadas. Porque se a gente não conseguir a vaga pra Sula Americana, a gente não vai conseguir ser campeão sul-americano ano que vem, certo? Eu não vou conseguir jogar duas temporadas em 15 minutos cada. Não dá. Vamos. Ó, agora a gente vai começar a ganhar tudo. É... Segura. Não... Não é possível, cara. Que... Ah, não. Não é possível um bagulho desse. Cara, a gente tá quase indo abaixo. E o Fortaleza tá... Desgraça. Não devia ter saído do Fortaleza. Boa. Boa. Segura. Boa. Ótimo. Uma vitória. A gente vai conseguir a vaga. A gente vai conseguir a vaga da Sula. Eu acredito. Quatro pontos. Dá. Vai dar. Faltam um pouco jogos, mas vai dar. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Gente, não... Não vai dar. A gente vai ter que ganhar os dois próximos jogos e... Mano, deixa eu ver. Não acredito. Ganha, Bahia. Por favor. Já era. Acabou. Não tem como, galera. Game over. Eu só quero ver um bagulho. O Fortaleza vai conseguir a vaga. O Fortaleza vai conseguir a vaga. Não é possível. Se o Fortaleza conseguir a vaga da Sula, eu vou ficar muito bravo. Segura. Já era. A gente não consegue. Vamos. Ah, meu. Já era. Empatamos. Deixa eu ver. Se o Fortaleza conseguir a vaga, eu vou ficar muito bravo. O Fortaleza perdeu. Eles também não conseguiram a vaga. Ó. Nem eu, nem o Fortaleza conseguiu a vaga pra Sula. Galera, tem meia hora. Eu não consigo jogar duas temporadas. A gente não tá classificado pra Sula Americana na temporada que vem. Então, acabou. O desafio de uma hora se tornou um desafio de meia hora. Cara, que... Mano, eu montei o Fortaleza. Mano, o Fortaleza foi campeão do Nordeste. Como é que pode, cara? Mano, vocês querem que eu tente esse desafio de novo, só que agora com Bahia? Ou vocês querem outro desafio? Comenta aí. Porque, mano, o desafio do Palmeiras foi bem sucedido. Agora, esse foi péssimo, cara. Como o Fortaleza foi incompetente. Teve uns jogos ali que... Ô, a gente não conseguiu se classificar nem da fase de grupos da Sula. Foi um absurdo. Foi um... Mano, foi o revoltante, velho. Foi revoltante. Eu não consegui ficar no Bahia depois daquele resultado. Comenta aí se vocês querem que eu tente de novo. Eu acho que o Fortaleza é o time. Só que eu acho que a gente tem que montar um time melhor. E digo mais. Pro Fortaleza, a gente tem que demorar na construção de time. E uma hora em uma só temporada. Porque não dá pra fazer duas temporadas. Eu vou ter que jogar bastante jogo. Então, se vocês quiserem que eu tente de novo. Eu tento só com o Fortaleza na próxima. Só que com mais paciência em uma temporada só em uma hora. Porque senão não dá tempo. Comenta aí o que vocês acharam. Mano, eu fui burro de... Eu acho que se eu tivesse que continuar no Fortaleza... Só que eu fiquei com tanta raiva, doidão. Tanta raiva que eu não queria ficar no Fortaleza. Mas... E o relógio, molekada? Tenta fazer isso na sua casa. Bota um cronômetro lá. O relógio dá uma pressão psicológica em você. Impressionante. Enfim. Não deu certo. O do Palmeiras foi bom. Eu não vou falar se deu certo ou não. Assiste no primeiro comentário fixado. E é isso. Vou deixando o vídeo por aqui. Que, mano, eu acho que fazia tempo que eu não passava raiva com o vídeo. Na moral. Enfim. Seja bem-vindo caso seja novo. Normalmente eu jogo bem. Isso aqui foi uma exceção. Tamo junto. Valeu. Falou. Ah, mano. Vai sim.